E aí galera, beleza? Gilmar Marcello na área canal Espaço Cripto Investimentos com mais um conteúdo excelentíssimo pra vocês, tá aí galera? Bora conhecer mais um meme coin de sucesso, cara. Já foram vendidos mais de 8 milhões de USDT, mais de 8 milhões arrecadados, cara. Então já fica comigo, bora conhecer esse novo meme do povo e bora pra mais um conteúdo incrível. Já se inscreve no canal, deixa o like e bora após a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora. Vossas excelências irão me assistir. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Cripto Investimentos. Se você está caindo de paraquedas neste vídeo, saiba que o nosso canal trata tudo o que for referido a investimentos no mundo cripto, webtrace, blockchain e tudo mais, tá? Somos traders, vivo de mercado financeiro há mais de 6 anos, operando aí mercado futuros, mini índices, mini dólar, criptomoedas e tudo mais. Também trazemos novidades sobre os NFTs, games NFTs e tudo mais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra nosso incrível conteúdo. Galera, He-He é o nome do meme token, tá? Mais um meme do povo aí, Pikachu aí. He-He token, um token multi-chain, tá pessoal? Muito bacana, vou apresentar pra vocês todo o site aqui, bem tranquilo, calmo, pra vocês entenderem. Aqui, logo de primeiro pra vocês verem, temos o white paper, pra vocês saberem que não é só apenas um meme token, tá? Não é só comprar, fazer trade e lucro. Também tem outros planos por trás. Então, o link do white paper tá na descrição. Eu não posso apresentar todo ele aqui pra vocês, porque senão fica um vídeo longo e enjoativo, tá? O intuito do vídeo é apresentar a vocês este incrível meme token. E aí vocês sabem, né pessoal? Pessoal, convenhamos de sincero pra sincero. Meme tokens é onde a gente faz um belo do lucro, tá? Tem um projeto vizinho que eu tô trazendo um vídeo. Cara, teve um amigo aí que 300 dólares fez 3 mil. Teve um amigo que 125 dólares fez quase mil. Enfim, tá pessoal? Fiquem espertos. Lembrando que não é dica nem recomendação de investimento. Eu, Gilmar, não faço isso em meu canal. Eu não faço dica nem recomendação de compra, nada. Eu apenas apresento o projeto, vocês analisam e determinam as possíveis possibilidades de estar fazendo um belo e maravilhoso lucro em dólar, tá? Galera, estamos aqui com o He-He, o meme do povo, tá? O Pikachu. O nome do token é He-He mesmo, tá? É o He-He token, ok? Estamos aí na outra etapa de venda. Já tá 5 dias para encerrar. Foram vendidos aí 8 milhões de USDT arrecadados. Parece mentira? Parece, mas foram vendidos 8 milhões. O preço da pré-venda era esse. Como vocês viram, já foram esgotados. Já partiram para o próximo preço, que é essa próxima etapa aí, ó. Tá? Ok? 0.00003 ali. 450, tá? Isso aí, cara. Se corta 1 ou 2,0 na hora da listagem, pessoal. Que com certeza corta, tá? Dá um lucro muito bom. Tá? Temos aqui. Como comprar, irmão? Eu tô querendo comprar. Como é que funciona? Cara, na verdade, pessoal, tá? Compre antes do aumento de força. Tá dizendo ali que o próximo preço é 0.03. O preço agora tá em 0.00244, tá? Então, peço perdão. Errei ali um pouquinho na emoção do calor do momento. Mas o preço de pré-venda que tá rolando agora é esse aqui, tá? 2444. Ainda não subiu o preço. Então, aproveitem, participe antes da próxima etapa aí que vai subir, ok? Ah, Gilmar, eu quero comprar. Gostei, já me interessei. Quero fazer um trader. Quero fazer um belo do lucro. Simples. Conecta a tua MetaMask, tá? Tua MetaMask aqui, normal. Conecta ela. Lembre-se de criar uma MetaMask para cada projeto. Eu sempre faço isso. Não custa nada. Vai ler, ó. Tchau, tchau, tchau. Cri uma MetaMask. Conecta ela e você vai estar aí comprando com o SDT ou ETH, tá? Simples e fácil. Lembrando também que não tem segredo. É só conectar a carteira e tudo certo. Lembrando do endereço do token. Peguem aqui o endereço do token. Colem na MetaMask de vocês para que vocês possam ver quando comprar os tokens e tiverem adquiridos o mesmo, ok? Aqui tem junto-se a comunidade, tá? Temos o Twitter dele. Aqui na descrição, esse link do Telegram também está rolando, ok, para vocês. Está na descrição, está nos comentários, em tudo que é quanto vocês acham. Mais de um milhão em comunidade. Mais de um... É limitado de memes. Mais de 40 milhões de impressões por mês. Temos aqui o Elon Musk, que é o rei dos memes aí, tá? O bilionário, trilionário aí. O famoso Elon Musk, tá? Temos aqui o He-He Tolkien, o meme do povo Pikachu. O Tolkien meme eletrizante que está chocando o mundo criptográfico. Assim como o Thunderbolt do Pikachu, o poder meme deste Tolkien é extraordinário. Prepare-se para uma viagem a Memeland enquanto levamos He-He a um passeio de foguete. Qual o valor medido em risadas por minuto? Junte-se a revolução dos memes neste 9S Pikachu criptográfico. Bacana, né, pessoal? Divertido e intuitivo o textinho deles ali. Vamos comprar? Eu expliquei a vocês agora. Temos aqui um roteiro, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. Para que vocês possam estar vendo que o Tolkien tem toda ali uma estrutura por trás. Não é apenas listar e fazer trader, tá? Temos aqui um fornecimento total de mil... Milhões, bilhões, trilhões, tá? Pool de liquidez, 61%, Arapu. O tesouro da O, 27,5%. Pré-venda, 7,5%. Listagem, sex, 3%. E lançamento aéreo de 1%, tá? Lançamento aéreo, pessoal. Vai ter as drops aí. Eu vou falar já já para vocês, tá? Aqui fala o lançamento do Tolkien He-He. E ajudará a sustentar o crescimento da comunidade. Pikachu memes. E também reconhecerá os membros leais. Aqui alguns vídeos dos nossos parceiros, amigos e youtubers, tá? Aqui explicando do ecossistema, ok? Decentralização de convenância, que é o da O. E aqui, protocolo de rendimento da EFI também, tá? Universo Monstro e tudo mais. Embaixador e CEO, temos ali aqueles memes criados pelo Elon Musk. Não é o Elon Musk que criou esse meme Tolkien, tá, pessoal? Não é ele, é apenas os memes que são criados por eles ali. Que às vezes se tornam oportunidades incríveis, tá? Não apenas o meme Tolkien. Como vocês podem ver, ele é uma utilidade do ecossistema. A sua porta de entrada para Monster World, que impulsionará todos os projetos futuros no metaverse. Não perca o bonde especiais para os primeiros usuários, tá? Governado pela comunidade, estabelecimento, recompensas instantâneas e multicadeia, que é o que eu falei na capa, tá? Cada blockchain re-re tem seus próprios pontos fortes que permitem o ecossistema neste ponto. 336.660, eu não sei se é dólares ou é tokens, tá? Porque eu acredito que sejam tokens, que serão distribuídos, é isso mesmo, tá? Estamos distribuindo 336.660 em tokens re-re, divididos entre 666 sortudos em um airdrop, tá, pessoal? Então, viram aí, né? Tá rolando airdrop para participar. Entra lá no grupo do Telegram deles, tá? O link está na descrição. Marca 3 amigos lá e já vai estar participando, como vocês podem ver aqui, tá? Entra no grupo do Telegram deles. Não, esse aqui é o Twitter. Entra no grupo do Telegram deles aqui, ó. Vai estar na descrição o link e vocês vão estar marcando 3 amigos lá. Convida amigos para entrar. Quando eles entram, marca 3 o arroba deles e vai estar concorrendo a esse airdrop aí, tá? Então, finalizando o site, é isso, ok? Não tem segredos, é meme token, é listagem de token, é pré-venda, é comprar, aguardar ali seu lucro e vai estar top demais, tá? Eu vou estar acompanhando de perto. Sempre que estou trazendo meme tokens e listagem, eu estou atrasando conteúdo continuamente, está atrasando, atualizando vocês por cada movimento do token. E é isso. Lembrando, não é dica nem recomendação de investimento, não faço isso em meu canal. Apenas trago o projeto, vocês analisam junto comigo e a gente decide se entra ou não. Abraço, valeu, fiquem com Deus e fui!